O vídeo de hoje é falando sobre a hemofilia. Você sabe o que é essa doença? Não sabe? Então, assiste o vídeo até o final para você saber tudinho a respeito e já conta aí com o seu like, para você me dar uma força aqui no canal. Se inscrever ativando o sininho para não perder nenhum vídeo, gente, que é de segunda a segunda, então ative o sininho que daí o YouTube lembra você que tem vídeo novo, tá bom? Não se esqueça de comentar bastante para que eu possa ler o seu comentário no final do vídeo e também de seguir nossas redes sociais, tá tudo aqui embaixo. WhatsApp, Facebook, Instagram, tá bom? E não se esqueça também de compartilhar os vídeos do artístico nas suas redes sociais. Fica à vontade aí para você compartilhar, tá bom? Gente, a hemofilia é uma doença que é genética e também hereditária, ou seja, ela é passada de pais para filhos, caracterizada pelo sangramento prolongado devido à deficiência ou diminuição da atividade dos fatores V3 e U10 no sangue, que são essenciais aí para a coagulação, tá bom? Assim, quando existem alterações relacionadas com essas enzimas, é possível que existam sangramentos que podem ser internos, com hemorragia na gengiva, no nariz, na urina ou nas fezes, ou hematomas pelo corpo, por exemplo. Apesar de não ter cura, a hemofilia tem tratamento, viu, que é feito aí com injeções periódicas com fator de coagulação que falta no organismo para que poder prevenir sangramentos ou sempre que houver uma hemorragia que precise ser resolvida aí rapidamente, tá bom? Tipos de hemofilia, existe sim tipo de hemofilia que pode acontecer de duas formas, apesar de apresentarem sintomas semelhantes, são provocados por falta de diferentes componentes do sangue. A hemofilia A é o tipo mais comum de hemofilia, sendo caracterizada pela deficiência desse fator aí 14 da coagulação. A hemofilia B provoca alterações na produção do fator 15 da coagulação, sendo também conhecida como a doença de Christman, tá? Os fatores de coagulação, gente, são proteínas presentes no sangue que são ativadas aí sempre que ocorre um rompimento do vaso sanguíneo para que o sangramento seja contido. Por isso, as pessoas com hemofilia sofrem de sangramentos que demoram muito mais tempo para serem aí controlados. Então, existem deficiências de outros fatores de coagulação que também causam sangramentos e pode confundir com a hemofilia, como a deficiência do fator 11, popularmente conhecida como hemofilia tipo C, mas que difere o tipo de alterações genéticas e formas de transmissão. Vamos falar sobre os sintomas, então, de hemofilia, tá? Os sintomas podem ser identificados logo nos primeiros anos de vida do bebê, no entanto, pode também ser identificado durante a puberdade, adolescência ou até na fase adulta, principalmente nos casos em que a hemofilia está relacionada com a diminuição da atividade dos fatores de coagulação. Assim, os principais sinais e sintomas podem ser indicativos da hemofilia, tá? Que é aparecimento de manchas roxas na pele, inchaços e dor nas articulações, sangramentos espontâneos sem razão aparente, como a gengiva ou nariz, por exemplo, sangramento durante o nascimento dos primeiros dentes, hemorragia difícil de parar após um simples cortes ou cirurgias, ferimentos que demoram muito tempo para cicatrizar, menstruação excessiva e prolongada. Quanto mais grave for o tipo de hemofilia, maior é a quantidade de sintomas e mais cedo ela surge. Portanto, a hemofilia grave costuma ser descoberta já no bebê, durante os primeiros meses de vida, enquanto que a hemofilia moderada costuma ser suspeitada por volta de 5 anos de idade, ou quando a criança começa a andar e brincar. Já a hemofilia leve pode ser descoberta somente na vida adulta, gente. Quando a pessoa sofre uma pancada forte ou após algum procedimento com extração dentária em que se nota um sangramento acima do normal, tá? Mas como identificar, então? O diagnóstico da hemofilia é feito após uma avaliação do médico hematologista que solicita exames que avaliam a capacidade de coagulação do sangue, como o tempo de coagulação, que checa o tempo que o sangue leva para formar um coágulo e a dosagem, essa presença dos fatores de coagulação em seus níveis aí do sangue, tá? Os fatores de coagulação, eles são proteínas essenciais do sangue que entram em ação quando há algum sangramento aí para poder permitir que ele pare. Então, essa ausência de algum desses fatores causam doenças como acontece na hemofilia tipo A, que é provocada pela sua ausência ou diminuição do fatores 14 ou hemofilia do tipo B, em que o fator 11 está deficiente, tá bom? Então, sempre ficar atento. Dúvidas sobre hemofilia? Algumas dúvidas comuns sobre hemofilia são. A hemofilia é mais comum em homens? Gente, os fatores de coagulação deficiente da hemofilia estão presentes no cromossomo X, que é único no homem e é duplicado na mulher. Então, assim, para ter a doença, o homem apenas precisa receber um cromossomo X afetado da mãe, enquanto que uma mulher desenvolve a doença, precisa receber dois cromossomos afetados. Por isso, a doença é mais comum nos homens. Se a mulher tem apenas um cromossomo X afetado, herdado de algum dos pais, ela será portadora, mas não irá desenvolver a doença, tá? Pois o outro cromossomo X compensa essa deficiência. No entanto, ela tem 25% de chance de ter um filho com essa doença. A hemofilia, ela vai ser sempre hereditária? Gente, em cerca de 30% dos casos de hemofilia, não há um antecedente familiar da doença, o que pode ser resultado de uma mutação genética espontânea no DNA da pessoa. Então, nesse caso, é considerado que a pessoa tem uma hemofilia adquirida, mas que ainda assim ela pode transmitir a doença para os filhos. Assim como qualquer outra pessoa com hemofilia, tá bom? Ela é contagiosa? Gente, não, não é contagiosa. Mesmo que haja contato direto com o sangue de uma pessoa portadora ou até uma transfusão, já que isso não interfere com a formação do sangue de cada pessoa pela medula óssea, tá? E a pessoa com hemofilia, ela pode ter uma vida normal? Gente, ao fazer o tratamento preventivo com a reposição dos fatores de coagulação, a pessoa com hemofilia pode ter uma vida normal, inclusive praticar esporte, viu? Além do tratamento para a prevenção de acidentes, pode ser feito tratamento quando existe um sangramento através de injeção dos fatores de coagulação que eu falei, que vai facilitar essa coagulação do sangue e vai impedir uma hemorragia grave, sendo feito de acordo com a orientação do hematologista. Além disso, sempre que a pessoa for fazer algum tipo de procedimento cirúrgico, incluindo as extrações dentárias e as obsturações, por exemplo, é necessário fazer doses para prevenção, tá? Quem tem hemofilia pode tomar ibuprofeno? Medicamentos como ibuprofeno ou que possam, possuam em sua composição ácido acetilacílico, não devem ser ingeridos por pessoas diagnosticadas com hemofilia, pois esses medicamentos podem interferir no processo de coagulação do sangue e favorecer a ocorrência de sangramento, mesmo que tenha havido aplicação do fator de coagulação, tá bom? E a pessoa com hemofilia pode fazer alguma tatuagem ou cirurgia? Gente, a pessoa diagnosticada com hemofilia, independente do tipo de gravidade, poderá fazer tatuagem ou procedimento cirúrgico. No entanto, a recomendação é que comunique a sua condição ao profissional e faça a administração do fator coagulante antes desse procedimento, evitando grandes sangramentos, por exemplo. Além disso, no caso de realização de tatuagem, algumas pessoas com hemofilia relataram que o processo da cicatrização e as dores após o procedimento foram menores que quando fizeram a aplicação do fator antes de realizar a tatuagem. Então, é fundamental também procurar um estabelecimento regularizado pela Anvisa, limpo e com materiais estéreis e limpos, evitando qualquer risco de complicação, tá bom, gente? Espero muito ter ajudado aí. Comente aqui embaixo aí se você tem hemofilia, como que está sendo. É sempre importante quando vocês comentam, dão informações assim, é muito bacana, tá? E aí eu posso ler o seu comentário aqui nos finais do vídeo, tá bom, gente? Obrigado por assistir o vídeo até o final, muito obrigada por se inscrever, por deixar o like. Não se esqueça, compartilha os vídeos nas suas redes sociais, fica à vontade, compartilha no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Vamos botar esse canal pra frente, vamos botar as redes sociais do Artrite pra frente aí, pra que outras pessoas possam ver também, tá, gente? Um beijo no coração, fiquem todos com Deus, e a gente se vê no próximo Artrite Rematóide, Muita Lenda Juntas. Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí